Após uma denúncia anônima, Lucas Emanuel de Souza, de 22 anos, foi abordado pela polícia e preso em flagrante por tráfico de drogas. Essa pessoa foi autuada também em flagrante por tráfico de drogas. A gente tem já feito esse trabalho intensificado bastante essa questão do combate à droga, que é o tráfico na cidade de Picos, e é mais um traficante que sai de circulação. A prisão aconteceu no bairro Aerolândia e com Lucas foram encontrados 74 papelotes de crack e dinheiro. A polícia recebeu denúncias e a polícia foi verificar essas denúncias e durante essa abordagem realmente constatou que se tratava de um traficante. Foi pego com ele uma quantia de 74 papelotes de crack e R$ 24.